Gravando aqui pessoal Começamos então Rodrigão Mais um podcast Hoje com dois grandes convidados Homens, hoje vai ser um papo Cabeça Literalmente de peso Literalmente Sejam bem-vindos Paulo, muito obrigado Obrigado Vai ser um prazer ouvir, compartilhar Foi um convite muito especial Agradeço os dois Quem é muito apaixonado pelo que faz Adora ter uma oportunidade pra compartilhar Isso com outras pessoas Então eu conheci o Túlio Pela primeira vez que eu encontrei com o Túlio Num lugar que eu fui ouvir ele falar Então sempre É muito bom estar do lado dele Eu vi toda a experiência que ele tem Então eu agradeço vocês dois Por proporcionar eu estar perto desse cara Pra mim é uma honra ouvir isso Porque o Paulo é um dos pioneiros Nutrado da masculinidade aqui em Santa Catarina Aqui em Florianópolis E eu vim galgando um caminho E em um momento a gente se encontrou E a admiração é mútua Com certeza E eu sou facinho pra convite assim Como ele falou, eu adoro esse momento Eu acho que foi A minha vida sempre faz 30 anos Que anda nesse caminho Então de uma forma ou de outra Então pra mim é Nossa E aproveitando até a gente apresenta Um pouquinho da tua experiência Da tua caminhada Da minha caminhada Então eu sou Túlio Caminha Hoje eu sou psicanalista E trabalho com grupos de homens Esses grupos de homens Eu iniciei esse trabalho Há uns 30 anos atrás 20 e poucos anos atrás No Guerreiros do Coração Depois eu passei por outros grupos Também sou pai E avô agora De uma menina linda De 3 anos Um garotão de 11 Falando 12 anos Então eu sou hoje um avô Muito orgulhoso E eu acho que E a minha vida sempre foi pautada Por olhar pra masculinidade Pras coisas do homem De uma forma mais ampla Nem sempre assertiva Talvez Nem sempre Assim De uma forma profunda Mas Sempre atento Então Eu caminho por aí Hoje a minha prática clínica É com homens Praticamente com homens Também trabalho com adolescentes Tenho um trabalho voluntário Aqui perto Na escola Na escola Na casa Emaús Uma casa de passagem Que também é muito interessante Eu tenho Aprendido muito Com essas questões Porque é um outro mundo Quando a gente trabalha Com um grupo de homens A gente está trabalhando Com um nicho De homens É quase uma bolha Mas aí Trabalhando agora Com crianças Meninos Adolescentes Que vêm de situações Vulneráveis A perspectiva muda Muda bastante Muda bastante Então E aí tu vê realmente Quando a falta De uma figura paterna Impacta Nossa É uma Deixa eu me arrepiar aqui Mas faz muita diferença Esses meninos Eles têm Um olhar Para o mundo Assustado Um olhar Para o mundo Que o mundo É agressivo E eles não tem Defesa contra isso Porque também Não tiveram Provavelmente Uma figura masculina Que eles pudessem Confiar As figuras masculinas Quase todas Da relação Dessas crianças Era abusiva Era agressiva Respeitosa Ou inexistem Ou inexistem Então é isso Minha trajetória É um pouco essa Sim Até já deixando Aqui para ficar Provavelmente Cada um vai voltar Separado em algum momento A gente também Vai perguntar mais Sobre a trajetória De vocês Porque de alguma maneira É bom Porque a gente aprende Enriquece E vai fazendo Outras relações Que a gente desconhecia Porque a gente Apesar de se conhecer Quando a pessoa Vai trazendo a trajetória Tem muitas partes Da história Que a gente não fazia Nem ideia Então Já fica o convite Aqui E em breve Estaremos Para saber mais A tua história E agora tu Paulo Bom Eu sou Paulo Pimão Bernt E eu tenho Uma formação Primeira em Psicologia Fiz aqui A UFSC Terminei Há 23 anos Atrás Já Faz bastante tempo A gente vai O tempo vai passando Eu acho que Eu acho que Eu também tenho Um trabalho Bastante focado Voltado para os homens E como a gente Até vinha falando antes Apesar de ser um nicho Por um lado Essa questão dos homens A gente tem uma Multiplicidade De questões ali Ali dentro Dos homens E eu acabei Digamos assim Atraindo mais os homens Que se identificam Com a minha jornada Claro E algumas pessoas Me veem hoje No trabalho E pecem vários rótulos A meu respeito Mas a verdade A verdade Por trás disso tudo É que eu sempre Fui muito inseguro Um filhinho Da mamãe Um Eu me identificava Com Mais com as mulheres Do que com os homens No sentido de Mais características Femininas Como a subjetividade A Sensibilidade Não é à toa Que eu com 11 anos Eu dizia para minha irmã Mais velha Que eu ia ser psicólogo A psicologia É esse campo Do feminino Do acolhimento Do entrar em contato Com as dores Do ser humano Que isso tudo É o feminino Dentro de nós Então Chegou um certo momento Da minha história Que eu percebi Que tá Muito bom Esse lado feminino Muito bom Mas Eu não conseguia avançar Na minha vida Também tinha um outro lado Que eu começava Muito empolgado As coisas E parava E desistia fácil Eu via Eu sonhava Mas na hora De colocar em prática Concretizar meus sonhos Transformar eles Em um projeto Prático Levar adiante Para além da motivação Consegui encontrar Disciplina E várias outras coisas Que hoje a gente Meio que considera Do campo Da esfera masculina Não confundindo O masculino Com o homem Mas sim Com a energia Então a gente Eu me dei conta Isso aos 20 e poucos anos O quanto Isso tava ligado Também A questão da minha figura paterna E aí eu comecei Uma jornada De cura De busca De transformação Que vem E continua Até hoje Mas digamos assim Eu acabo Ajudando muito mais homens A resgatar A sua força Do masculino Eu sei que existem Vários outros caminhos E várias outras ajudas Que determinados homens Precisam Tem homens Que precisam Aprender A regular Essa força masculina Porque Chega aí Pra violência Por exemplo Pra essa atitude Do machão E tal E tal Até Que tanto Se evidencia Hoje em dia Mas Eu sei que tem homens Que precisam Muito disso Eu não deixo de ajudar Os homens Nesse sentido Mas eu acabo recebendo Mais esses homens Que se veem Diante dos relacionamentos E da vida Se veem enfraquecidos Sabe Com dificuldade Realmente De levar Até o fim Aquilo que começa E tal E eu ajudo eles A se conectar Com essa força Do masculino É claro Que nessa jornada Que eu trilho Junto com eles É claro Que tem Um resgate Da conexão Com o feminino Um feminino Realmente Na essência Sem rótulos E sem Então Hoje em dia Eu tenho um trabalho Que chama-se O homem inteiro Surgiu Inclusive Esse nome Surgiu De um evento Que nós participamos Juntos Na UFSC Uma vez Há muitos anos Na verdade Já vem com pequenos Grupos de homens Há mais de 20 anos Já que eu Que eu tenho Juntado os homens Em grupos de 3 4 e tal Aos poucos Esse trabalho Foi ganhando Mais volume Teve um momento Aí é uma história Eu acho que eu deixo Isso para outro lado Mas foi ganhando Movimento Hoje Eu trabalho Com esse nome Homem inteiro E são milhares De homens Do mundo inteiro Que passam Por essa jornada De transformação Que eu trilhei Mas que fui Inspirado Principalmente Na jornada Do João de Ferro Que é o próprio Nome do livro Do Robert Bly É onde É a base É tipo a bíblia Que eu uso Que está ali Sempre Então eu pego Essa história Coletada pelos irmãos Grimm Que é o João de Ferro E eu trilho Junto com homens Todos os símbolos E significados De cada etapa Que o menino Atravessa Para se tornar um homem Então a gente Vai trabalhando Junto Através de material Gravado Aulas Encontros Ao vivo Workshops De constelação Familiar Também Tudo isso Eu trago Para dentro Do meu trabalho Com eles É interessante Falar no Robert Bly Ter ele com Livro de Cabeceira Porque ele é um poeta Ele é um poeta A origem dele É a poesia Que é feminina Que é feminina E a mulher dele Foi uma das líderes Do movimento feminino E a história dele Conta que ele Sentiu oprimido E aí a partir dali É que ele trouxe Talvez ele tenha Acessado essa força Essa necessidade Força masculina Que o Que o Pimô fala Que na verdade É exatamente assim Aquilo que tu Encontra Dentro de ti Parece que Para permanecer Se preenchendo Tu precisa dar Oferecer E aí Aquilo daí Parece que aquilo Continua se renovando De alguma forma Eu costumo dizer isso Para os homens Sempre que começa Um grupo novo Eu costumo dizer Olha eu estou fazendo Isso aqui Porque eu preciso Eu preciso A nossa ferida É o nosso caminho Que a gente tem para dar Só muda os grupos Que eu falo exatamente Eu falo Cara se você não estivesse aqui Eu não ia estar Então obrigado Por vocês vir Obrigado Se eu pudesse Eu pagaria para todo mundo Estar aqui Mas vamos fazer diferente Que bom que vocês estão aqui Muito bom E é uma das coisas Que a gente já pensado Em saber de vocês E aí estendo a pergunta Também para o Rodrigão Também Que é Uma figura de referência De autoridade Na infância Que daí pode ser Homem ou mulher Porque E uma figura De autoridade De hoje Nesses tempos Para o Túlio De hoje E para o Paulo E para o Rodrigo De hoje Então Primeiro 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 Dos mais velhos Eu só quero saber Como é que ele sabe Que eu sou mais velho Talvez pelo peso Não Intuição Tem letos Da idade Dos meus filhos Mas tu podia ter começado Antes de ver É Eu comecei um pouquinho antes Eu fui na verdade Um jovem muito rebelde E ao contrário do Pimon Minha vida começa Eu querendo ser O homem mais forte do mundo Eu querendo ser O meu pai Então a figura de referência Que eu tinha Apesar do meu pai Ter uma certa distância Ter um abandono De presença E emocional Ele poucas vezes Esteve presente Na minha história Mas sempre das vezes Que ele estava presente Ele se mostrava Um homem Forte Intenso Decidido Na minha visão De criança da época Então eu aprendi A nadar com ele Ele era um homem Forte Ele tinha uma história Ele foi um boxeador Amador Mas naquela época Foi um boxeador Então eu via nele Um homem forte Apesar da distância Então Minha primeira Percepção de homem Foi dele Só que em algum momento Na minha adolescência A partir dos 11 anos Ele desaparece Ele também desapareceu Tem uma história aí Mas não cabe aqui E aí eu fico perdido E aí eu lembro Que nessa época Eu começo a ficar revoltado Nessa época Eu começo Com 11, 12 anos Eu passo a ser Um menino agressivo Distante da família E buscando referências Em outros lugares Principalmente Na relação Com os garotos Da rua Naquela época Eu morava em Porto Alegre E aí Vou para o esporte E no esporte Eu me encontro Então Eu fui passando De figuras De referenciais masculinos Enquanto eu era atleta Até os 15, 16 anos A minha referência Era o meu treinador Que era também Um cara muito parecido Com o meu pai Na questão da força Do poder masculino E eu queria ser igual a ele E aí A partir daí Eu passo também Para musculação Vou ser atleta de musculação Fisiculturismo E tudo mais Só que em algum momento Essa estrutura Que eu criei Passa a não funcionar mais E aí eu fico perdido Então Mais ou menos Dos 20 e poucos Até os 30 anos Eu fico num limbo Sem referenciais masculinos E distante também Da minha família Que apesar É uma família grande Mas eu morava Aqui em Porto Em Florianópolis Eu já morava aqui E minha família Ficou no Rio Grande do Sul E aí Só com 30 anos É que eu passo A olhar para o mundo De outra forma A partir do movimento Dos grupos masculinos Que o meu irmão Que hoje É minha referência De masculino Que é o Marco Aurélio Eu passo a olhar Para ele Como Eu quero ser Esse cara Por quê? Porque esse cara Fez um caminho Que eu não consegui fazer Que eu queria fazer Mas não consegui Que foi o caminho De estar do lado do pai Porque ele foi O filho do pai O filho que o pai Criou com todo cuidado Então foi um filho Que saiu primeiro de casa Que teve mais sucesso Que teve grana E eu passo A querer ser esse cara Inclusive Ele depois de algum termo Se torna psicólogo Ele é engenheiro Depois se torna psicólogo E eu Também fui por esse caminho Não fiz a psicologia Mas fiz a psicanálise Então hoje Para mim Ele é minha referência Masculina hoje De homem que tem Um equilíbrio Entre a coisa Do poder masculino Da energia masculina Mas também Da coisa Do navegar Também na energia feminina Da orientação Do cuidado Do acolhimento Da expansão De consciência Então hoje Então hoje Ele é meu grande mentor Então De famílias Só uma curiosidade Quantos anos mais velho Ele tem Ele é Doze anos Doze anos mais velho Eu tenho cinquenta e cinco Então no episódio Da saída do teu pai Ele já estava formado Ele já estava formado Já era homem Só que ali Entre os doze E os vinte e poucos anos Até os trinta Eu tive muito pouco contato Porque eles estavam Na vida deles Então foi isso E que é uma A gente que estuda A gente sabe Que essa entrada Na adolescência E pré-adolescência É um momento Tão importante Justamente De solidificar Essa relação Com o pai Com o masculino Quando a gente olha Para toda a história A gente A gente vê isso Durante milhares e milhares De anos Os rituais Que levavam o menino Para o campo do masculino Acontecendo mais ou menos Por essa idade Foi justamente Quando tu perdeu A referência No momento que eu queria Por exemplo Aprender a dirigir Eu queria aprender Sobre o mundo Aprender a lidar com grana Tal, tal Todas essas coisas Não tinha Fiquei no limbo Tanto que eu só fui Aprender a dirigir Lá com vinte e poucos anos Porque eu queria Que meu pai me ensinasse Na época eu não sabia disso Na época eu falava Não, não preciso disso Não quero isso Depois em terapia Que eu comecei a análise É que eu descobri Que o que eu estava Fazendo era uma defesa Psíquica Para não sofrer Pela falta do pai E foi nos grupos masculinos Que eu reencontrei O meu pai Que foi aí Que deu o estágio Que eu falei Não, o pai Que veio antes Já morreu Que era outro pai Aí eu ressignifiquei Processo com meu pai Elegendo Uma figura masculina Mais própria Para aquele momento Que eu estava vivendo Claro que isso Hoje é um trabalho Bem cavocado E hoje quem que é referência Hoje é meu irmão Segue o Marco Aurélio Segue o Marco Aurélio Mas eu tenho outras figuras masculinas Que eu admiro Que são Não são pessoas famosas São pessoas São amigos Por exemplo Dentro do movimento Guerreiros do Coração Tem vários homens Que eu admiro E que eu sigo Nessa mesa Tem três homens Que eu admiro muito Então assim Eu vou pegando Poucos de cada um E isso me faz Constituir quem eu sou hoje Né E se eu estou aqui Né Hoje nesse momento É porque Eu fui buscar isso Sim A partir dessas Desses aprendizados Né Mas se eu pensar assim Qual é a figura principal É meu irmão É meu irmão Marco Aurélio Eu acho muito legal Essa coisa da maturidade Que leva a gente Tem um Tem um Num dos módulos Que eu trabalho com os homens Eu trabalho justamente Sobre isso Sobre os mentores Né Na nossa vida E aí Uma das coisas Da maturidade É A gente tem que Ressignificar muita coisa Sim Mas a gente tem que Criar novas possibilidades Claro Então essa coisa De não ter um mentor Só Uma referência Mas tu poder olhar Pô O Rodrigo é referência Pra mim em tal coisa O Bruno é referência Pra mim em tal coisa O Túlio é referência Porque eu até falo Pros caras Às vezes a gente está preso Numa visão infantil Ainda esperando Esperando que chegue O mentor Perfeito Certo E aí no momento Que eu percebo Pô Mas aquele cara Traiu a mulher Não serve mais Não serve mais Pô Mas aquele cara Não ganha dinheiro Não serve mais E aí a gente Fica perdido Mas se a gente sabe A necessidade De ter referências No plural Cara A gente enriquece Em todas Todas as áreas Da vida Até porque tu não vai achar Alguém Ele não vai Ele é inteiro Completamente Tem uma história Muito Verídica De um paciente Que eu atendia E ele em um momento Chega Pato Eu tinha um mentor Lá de um trabalho Que ele era lá Em Portuguai Que ele era minha referência Eu seguia ele Pra tudo que é lugar Não era um guru Era um Acho que era um psiquiatra Um cara que falava bem O cara era Segundo ele Eu não conheço Ele era super bem estruturado O paciente falando pra mim E De repente Eu entrei em depressão Porque eu descobri Que ele Traia a mulher E tinha amante Porque eu vi isso Eu conheci a mulher dele E um dia eu vi ele Saindo com outra mulher Em outro lugar Numa outra situação E de repente Tudo que ele me falava Caiu por terra E aí ele entrou em depressão Porque ele não sustentou Ele se sustentava Naquele homem Na imagem Na imagem Que ele projetava Naquele homem Então Aí ele cai em depressão Cai Porque ele estava jogando Estava projetando O ideal O eixo dele Era fora Não era dentro As duas coisas Então é por isso Que a gente Tem uma responsabilidade Muito grande Já que nós somos Referência pra outros homens De não se mostrar De forma alguma Como a referência Eu falo pros caras Cara Se de alguma forma Tu tá aqui comigo Tu se sentiu inspirado Por alguma parte Da minha jornada Agora Não fica só comigo Como referência Porque tu vai descobrir Eu nos grupos Eu também sou muito vulnerável Eu falo das coisas Que Das coisas que eu fracasso E tal Na minha vida Pra que justamente A gente vá Ajudando esses Porque é bem uma coisa Do menino Dentro de nós Ainda da bola dourada Do Robert Blair Ainda querer Aquele mundo Aquele mundo protegido E essa força Existe dentro de nós Independente de Consciência Ou não Exato Então quanto mais Eu posso ter Referências no plural Melhor É claro que na infância A gente Na infância A gente precisa Dessa referência É necessário Não é à toa Que a bola dourada Representada No João de Ferro Fala justamente disso Dessa atmosfera Protegida Que a criança Precisa dessa Atmosfera Até certo ponto Protegida De não conhecer demais Os podres do pai Da mãe Sabe Por um lado Pra que ela Se sinta segura Emocionalmente Na construção Da sua estrutura Psíquica Então Mas chega uma hora De perder a bola dourada Chegou a hora De perder a bola dourada É necessário Perder a bola E roubar a chave Lá Do travesseirinho Da mãe Pra desvincular Também do feminino E poder ir Na direção Do homem natural É abrir a jaula E tem uma coisa Que De várias referências Mas que pode ajudar É Às vezes uma referência Que tu tem É porque ele Conseguiu De alguma maneira Integrar um aspecto Que era difícil Tu conciliar na tua vida Por exemplo Aquela pessoa Ela consegue ser um cara Sensível Mas ainda assim Ser um cara Que lida bem Com o dinheiro Essa E de poder perceber Nas referências Qual é Qual é o equilíbrio Ou qual é o link Qual é a integração Que eles conseguem mostrar Pra ti Que é possível E que dentro de ti Ainda está a incisão Então Se a gente consegue Olhar a referência Como isso Ajuda também Perceber Eu digo isso Por mim Claro Porque daí Tu consegue se dar conta De que Às vezes aquela pessoa Ela não é boa Nisso, nisso, nisso Mas não é uma questão Mas ela consegue Me mostrar De forma muito clara Essa integração possível Disso com isso E aí isso preenche E aí o resto Está tudo bem Entende? O resto é a vida dele Não tem a ver comigo Mas e tu, Paulo Qual que era a tua referência Cara, a minha grande referência Na infância Sempre foi a minha mãe Né? Diferente do Do Túlio Eu tive Meu pai Cara, ele é um Hoje eu vejo isso O guerreiro que ele é Porque ele sofreu de depressão A vida inteira Ele tem 84 anos hoje Sobreviveu A depressão crônica Assim Até eu tive com ele No psiquiatra dele A semana passada De novo E assim Uma condição bem difícil Mas Então Eu era o quarto De cinco filhos E vim logo depois Do meu irmão Um ano meio mais velho Que eu Então meu irmão Veio bem extrovertido Aquele Aquele que fazia Acontecia E eu vim como Entre aspas A sombra dele Então eu me apeguei Total a minha mãe Então é por isso Que eu Eu abro o verbo E falo Eu sou aquele filhinho Da mamãe Entendeu? Eu sou aquele filhinho Da mamãe Então A Quando eu A minha grande referência Sempre foi minha mãe Então Até em termos De liderança Até em termos De posicionamento De fala De 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 organização De direção De Como vestir Como não vestir Como falar Como não falar Como ser sensível Como Então Toda essa atmosfera Da minha casa E é interessante Quando a gente vai conversando Entre os irmãos Parece que cada um Teve um pai E uma mãe De um irmão Parece Porque quando eu falo Essas coisas E que era a mãe A grande referência E que eu não via Meu pai Meus irmãos Ficam assim Como assim? O pai era super assim Super assim Mas pra mim Não existia Era praticamente Inexistente Tem até uma brincadeira Lá na nossa família Que sim Que quando meu pai Chegava em casa Eu corria pra porta E perguntava Onde está minha mãe? Eu era isso Filho da mamãe Então Então Eu sempre assim O mais fraquinho O protegido E tal Essa coisa toda Então Por isso que eu disse No começo Às vezes as pessoas Olham pra mim Hoje me rotulam Em uma coisa Que não vem Aquela coisa Não vê a jornada Toda por trás Então Eu Então a minha Grande referência Inclusive No aspecto masculino Era a minha mãe Então Porque meu pai Pra mim Ele sempre foi muito apagado Eu tinha um certo medo Do meu pai Quando ele chegava Ele Quando ele atuava Digamos assim Ele atuava De maneira Firme Forte Né Nunca foi um homem violento Meu pai Né Mas eu tinha um certo medo dele Mas Então Eu sempre me apeguei muito À minha mãe E De certa forma Eu fui absorvendo Ao longo da adolescência Por exemplo Eu sempre fui muito dependente Da opinião das meninas A meu respeito Sabe Eu queria ser E as meninas Me reconheciam Como O amigo Como aquele que sabia ouvir As meninas Não me desejavam Não me desejavam É claro Elas falavam Os gatinhos Nela É claro Entendeu Aí eu tinha um outro amigo Que era um fortão Bonitão E tal Que pegava todo mundo E eu ficava ali E eu ficava ali Naquela Então É incrível Quando eu falo assim Incrível que hoje Eu trabalho com milhares de homens Ao redor do mundo Porque Olha pra minha história E Que Não tenho aquela Estrutura Aquele estereótipo Do cara Que sempre foi fortão Sempre foi Presença Sempre Pegou um monte de mulher E tal Essas coisas Não tem isso Mas é um caso de sucesso É um exemplo Mas é Eu trilhei essa jornada Eu falo pra ele É possível trilhar Eu trilhei essa jornada De aos poucos E aos poucos Teve um momento Muito importante Na minha vida Que Aí eu comecei a resgatar Essa questão do pai Porque Eu tava morando na Austrália Na época Foi Digamos assim O meu grande ritual De iniciação Foram quase três anos Que eu fiquei na Austrália Quando a gente foi lá Quantos anos? Eu tinha Vinte e dois Fiquei lá Entre vinte e dois E vinte e cinco Eu fui com vinte É? É Então Eu cresci numa família Que valorizava muito A intelectualidade Meu pai Professor de universidade Minha mãe Funcionária pública Com alto cargo No TRT E tal Aquela coisa toda Eu fui criado Num ambiente bastante protegido No seguinte sentido Lá em casa era Estudar em primeiro lugar Não precisa trabalhar A gente A gente sustenta Que vai estudar Que esse é Se tu não estudar Não vai ser nada na vida Só que eu Filhinho da mamãe Déficit de atenção No talo Entendeu? Eu passava sempre Raspando Não consegui estudar Na faculdade Eu consegui sobreviver A faculdade Por dois aspectos Por causa da rede De apoio Que eu construí Eu gosto de falar As amigas O caderno das amigas Aquela coisa O caderno de apoio O filhinho da mamãe Sabe Reduzir as amigas Pra fazer as coisas Pra ele Elas não me desejavam Mas eu Entendeu? E aí Então Eu consegui Por causa da rede De apoio E segundo Porque Logo no terceiro Quarto semestre De psicologia Eu comecei a fazer estágio Eu peguei Aqui no hospital universitário Eu peguei a recriação Da pediatria Pra reconstruir Era uma sala Que virou um depósito E aí Eu peguei Pra reconstruir Aquela sala De recriação Das crianças Que estavam internadas Das suas famílias Onde se encontravam Aí a psicologia Começou a ganhar vida Pra mim Sair dos livros Entendeu? Porque era uma tortura Pra mim Estudar Mergulhar nos livros Sempre foi uma tortura Eu acho Eu admiro Essas pessoas Que estão sempre Com o livro na mão Porque pra mim Eu estudo hoje Mais pro podcast Audiobooks Do que Do que qualquer coisa Assim Mas Aí eu sobrevivi Por causa dessas duas coisas E aí Tanto que eu cheguei No final da faculdade Aqui na UFSC Na psicologia Não sei como é hoje Mas na época Um dos principais estágios Era dentro do hospital universitário Na clínica médica Como estagiário Da psicóloga lá E meu Não teve nem chance Para as outras pessoas Porque a psicóloga Já tinha visto O meu trabalho Lá do começo da faculdade Na pediatria Então na hora que eu apliquei Todo mundo Os CDFs que ganhavam 10 Não tiveram nem chance Entendeu? Eu passava raspando Mas eu tinha a prática Eu tinha o Então Então isso foi o que me fez Sobreviver a faculdade Assim Mas aí chegou No final da faculdade Entrei naquela Naquela Crise Sabe? De maturidade mesmo Como que eu Eu via a profundidade Da minha profissão Mas eu me via ainda Um menino Então Era uma crise De maturidade Depois eu fui entender Que era uma crise De maturidade Aí eu Eu conheci um João de Ferro Na minha vida Passou Entendeu? E disse Olha Tu precisa sair da casa Dos teus pais Tu precisa sair daqui Porque senão Tu nunca vai crescer na vida Vem pra Austrália Eu dou um curso Lá Não sei aonde E tal Ele falou isso E desapareceu da minha vida Mas eu fui Entendeu? Eu fui Aí fiz de tudo Lá na Austrália Sabe como é que é Aquela coisa de De Lava chão de cozinha E de Trabalhei de tudo lá E foi um grande ritual De iniciação Na minha vida E lá Eu tive um encontro Com o primeiro movimento De homens Lá na Austrália E aí eu lembro De um encontro Cara Que Um encontro assim Que foi muito porrada Pra mim Justamente trabalhando A questão paterna Eu tava muito envolvido Com espiritualidade cristã Na época E essa confusão Que a gente faz Entre o Deus Pai E o Pai Que a gente tem Sabe? Tem o capítulo Do Pai No João de Ferro Ele fala sobre O Pai Os três níveis Da força paterna Do espiritual Do guerreiro espiritual Do guerreiro terreno E do guerreiro interior E aí ele Aí eu Descobri a força guerreira Do meu pai Porque aí eu pensei Cara Esse cara Que pra mim A vida toda Foi apagado Ele Mais do que ninguém Sabe né Ele lutava Uma batalha Interna Gigantesca Esse cara Passou A vida inteira Com vontade De morrer Ele criou Cinco filhos Ele Teve uma Uma esposa Que ele amou A vida inteira Que ele continua Casado Até hoje Meu Deus do céu Eu olhei pra força interior Do meu pai Pra aquilo que eu não via Até então E que eu ignorava Até então Né Porque E aí Aí começou um processo De cura muito forte Eu digo que Aquele tempo da Austrália Foi quase como se eu tivesse Feito um transplante De coração Entendeu E aí eu voltei pra cá Comecei o trabalho Com homens Eu voltei pra cá Eu casei Me comprometi Com uma mulher Que eu tô até hoje Quase 20 anos Com ela E tal E aí As coisas Foram Caminhando E hoje Hoje Eu continuo dizendo Que por causa Desse resgate Com meu pai Ele continua Sendo a minha referência Né Agora Eu vou elejando Várias pessoas Durante esse caminho Durante esse caminho E eu tive Na minha história Algumas pessoas Esse cara Que eu conheci lá atrás Que me mandou sair de casa Sabe Teve várias pessoas Que durante esse caminhado Foram Referências Hoje Eu mergulho mais Cara Eu mergulho mais assim Eu tenho alguns amigos Que são minha referência Por exemplo Tenho Um amigo meu Que é Minha referência Na área da espiritualidade Tem um outro Amigo meu Que é referência Na área de dinheiro E Responsabilidade E prosperidade Aí eu Eu vou Me apoiando Um pouco Em cada Em cada U Assim Eu acho que Uma das coisas Que a gente Mais ajuda A gente a crescer Enquanto homem É resgatar Essa admiração Que a gente tem Por outros homens E aí Alguns vão ser mentores Por um tempo Outros não Não tenho A referência Hoje mais Eu tenho várias E Eu acredito que Esse é o nosso caminho De maturidade Leva Para isso Assim Cercado de homens De referência Eu sei que Quem está Fora do nosso Contexto Enquanto homem Por exemplo As mulheres Têm dificuldade Ou A sociedade Um pouco de dificuldade De ver isso Porque Porque acaba Sabe Pelo menos Na minha bolha Tá gente Parece que Associa demais Essa coisa Da masculinidade Do homem Com violência E opressão Eu Eu sei Aonde isso Está referenciado Na história Mas Eu vejo Que não tem Outro caminho Porque homens Como eu Por exemplo A gente Teve uma referência Materna Em excesso E a gente Acabou Eu vejo Que até hoje Eu continuo Bem consciente De quanto Eu caio Na armadilha Muitas vezes De me alimentar Da aprovação Das mulheres Enquanto que Quando eu me reúno Com os homens E eu começo A trocar Me identificar Não é uma necessidade De aprovação É um alimento Como o Robert Bly Fala É quase como Uma substância Que vai Passando De um corpo Masculino Para outro E nos alimentando Então Eu De certa forma Eu sempre trabalho Com os homens A necessidade De a gente Resgatar Justamente As referências Masculinas Fica tranquilo De referência Feminina Nós temos Bastante Bastante Fica tranquilo Sim Legal Muito bom Muito bom Muito bom E eu Pô Cara Minha história É muito parecida Com a do Paulo Também Minha referência Eu sempre admirei Muito meu pai Meu pai sempre foi Uma figura Forte Uma figura Que Trazia muita Energia feminina O cara Músico Super talentoso Maestro Ao mesmo tempo Militar De uma família De militares E uma coisa Então muito Ele transitava Bem nisso Mas Eu lembro na infância Que ele tinha Alguns equilíbrios Emocionais O pai Às vezes Ficava muito agressivo Mas um pouco Muito Não fisicamente Mas às vezes E a gente Se recolhia Para a mãe Principalmente Quando ele Estava numa festa Bebia um pouco Não tinha limite Aí ele se colocava Em risco E se colocava A família toda em risco Aí a gente Ficava naquela Apreensão Então teve Alguns momentos Assim na minha Primeira infância Principalmente Que Eu me vi Muito Sendo protegido E referência Na mãe E o pai Aquela figura Mais distante Querendo desbravar Desvendar Aquele mistério Mas ele ainda Intocável De certa forma Porque eu não sabia Que reação Eu esperava dele Bom Isso foi Até a minha Adolescência Na adolescência Eu comecei A intensificar O esporte E o pai Era um cara Também dos esportes E eu lembro Que ele começou A me treinar Para umas provas De atletismo Que rolava Entre as escolas Era uma coisa Do município Assim E a primeira vez Que ele me treinou Eu ganhei Foi campeão Era 10km Acho que era Com a corrida Fiz uma estratégia Com ele Ele me preparou Foi muito legal Isso Preparou eu e meu irmão Meu irmão Não conseguiu Isso aí bem Ganhei 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 E aí E aí Isso continuou Depois Aí o esporte Foi o nosso vínculo Porque aí o pai Jogava futebol Eu comecei a jogar futebol Eu comecei Para uma escolinha De futebol No ano seguinte Eu ganhei de novo Não foi duas vezes Então é Treinado por eles Fui até A capa de jornal Da cidade O pai que Treinava o filho Foi muito legal Isso Então aí Mudou bastante A nossa relação Mas mesmo assim Não tinha ainda Um papo aberto Não tinha ainda Aquela conversa Enfim Ainda muito Identificado Com a mãe Pela minha sensibilidade E o pai Tinha uma mediunidade Também Que depois que ele Foi começar a entender E trabalhar Então assim Ele tinha também Essa questão E aí a espiritualidade Entrou forte em casa Ele se tornou um kardecista Nós fazíamos o evangelho no lar E aí isso também Harmonizou mais ainda A família E as nossas relações Aí no evangelho no lar A gente falava Ele abria Mas vamos falar O que que incomoda Aí começava Eu e meus irmãos Nós somos Uns três irmãos Então isso Isso foi muito legal Assim né Mas eu fui começar A trabalhar Minha masculinidade Mesmo Depois Lá Tipo Pelos 18 anos Eu fui cobaia De uma prima Que estava fazendo Estágio em psicologia Aí ela disse Ó Precisa aplicar um monte De testes Aí tu quer ser meu Meu cobaia Vambora Eu estava na época Iniciando yoga Já estava gostando Dessa parte Da filosofia oriental Meditação E aí Ela fez um monte De perguntas Testes E um monte de coisas E me deu como resposta Ó cara É o filhinho da mamãe Tá Te falta referência masculina E tu precisa trabalhar isso Te recomendo Fazer uma terapia Que notícia boa Que notícia boa né E aquilo E aquilo me tirou o sono Uns três dias Fiquei Fiquei irritado Fiquei irritado com a minha mãe De graça Que culpa ela tinha Sei lá né Mas enfim E aí E aí começou um trabalho Aí eu comecei Eu conheci a Adri Que foi a minha primeira Na verdade foi logo depois né Minha referência Aí o Petro Que entrou na minha vida Aí o Petro Comecei a compreender melhor isso De tratar melhor O menino ferido Logo em seguida Os guerreiros Aí eu conheci o Mauro Aí o Mauro foi uma referência Pra mim Por um bom tempo O Mauro Posati Que é o líder do guerreiro Primeiro ciclo com ele Segundo ciclo E terceiro ciclo Né E aí Foi bom Foi muito bom E outros guerreiros ali Foram O próprio Túlio mesmo Né A gente conviveu O Marco Aurélio Teu irmão Eu lembro que às vezes Eu saia daqui Já morava aqui na época Eu ainda tava Servia a marinha Como médico Logo que eu cheguei aqui Em 2004, 2005 Às vezes eu saia de noite Aqui pra estar lá de manhã Em Osório Em Viamão 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 Pros encontros Enfim Então assim Eu Eu passei por um processo Bem forte Aí depois com o pai A gente começou a lavar roupa suja A mais velha Aí a gente tinha uns papos De eu falar pra ele Em detalhes Assim O que me incomodava E ele sempre foi muito acolhedor Eu acho que foi Ele recebeu bem Em nenhum momento ele Se fechou Se contrapôs A minha Ah, não tá falando real Sei lá Isso não é verdade E eu acho que talvez Pra ele também estar Pra ele já estar pronto Pra isso Foi E aí a gente O meu pai se tornou de novo Uma referência Então eu acho que ele É uma referência hoje Quando eu quero me contar Que tá com a força Porque o pai é um cara forte Um cara Tem uma mão gigante Ele é um curador Dá uns passos fortes Né E ele Então ele é um cara Hoje aposentado Né Enfim Tá Né Numa condição já Mais idoso Mas ele tá super bem Também fisicamente Tudo Mentalmente E E hoje ainda é Né Essa figura Que eu me identifico mais Né Que eu tô mais E claro E aí tem pessoas Que eu vou Assim como Vocês trouxeram Referências em alguns aspectos No esporte Algum aspecto Né Eu voltei a treinar Jiu-jitsu Uma coisa que eu Que me faz sempre muito bem Na época eu fiz judô Na adolescência Aí o jiu-jitsu também Foi uma coisa que foi Me resgatando Um pouco essa coisa Do guerreiro Né De trabalhar a energia De cuidar Do dia a dia Pra tu tá bem Naquele momento Enfim Então Acho que é isso Cara Mas eu venho desse lugar Filhinho da mamãe Minha geração é essa Né Eu vejo muito isso Né Acho que Eu acabo atraindo também Muito esses homens Que chegam mais Enfraquecidos Em confusão Buscando esse fortalecimento O Robert Blair Me ajudou muito Me ajudou muito Apesar de eu nunca Ter conhecido Mas o cara Me ajudou muito A compreender Essa questão Do filhinho da mamãe Porque Ele contextualiza De uma forma Que encaixou Pra mim Tão bem Quando ele fala Sobre O pai obscuro E o pai Conectado Ao lado O lado obscuro Da força Ele fala sobre Ele até traz A figura do Dark Vader O Dark Father Darth Vader Que é o pai Do Luke Skywalker Que é Não, não pode ser Mas aí ele contextualiza Toda aquela coisa De que a geração Dos nossos pais Anterior Colocou toda Sua força Guerreira No trabalho Sim Ele encaixou pra mim Tão assim Na minha alma Aquela coisa Da cisão Que aconteceu Com a revolução industrial Que tirou o pai Que tirou o pai do convívio da família Pra enfiar Pra enfiar nas fábricas Pra enfiar nas fábricas Nos escritórios Num trabalho totalmente distante Da sua natureza E da natureza Exato De tal forma Esgotar a força desse homem Lá naquele trabalho Que não tinha Não tinha um propósito Claro Para a família Porque ele chega em casa Ele não traz mais o alimento Que plantou Que caçou Que colheu Ele traz Ele traz o esgotamento O esgotamento Esvazia Uma presença ausente Então esse filhinho Da mamãe aqui É o Na verdade O resultado De geração De algumas gerações De ausência paterna É Ah, mas o pai Pagava as contas Né? O pai Tanto que Isso continua reverberando Até hoje, né, Túlio A gente ouve isso Dos homens diretos De Mas eu quero chegar em casa Eu quero ter paz Isso Eu quero ter paz Né? Eu já trabalhei Eu já fiz A minha parte Como homem Eu quero ter ajuda Agora ajuda Eu quero ter a horta Da minha família Fazer algo por mim Porque eu já fiz algo Pela minha família No trabalho Não que o trabalho Não seja pela família Sim Mas eu vejo O resquício ainda Dessa cisão Que aconteceu lá atrás O homem se agarrou Então no aspecto Provedor Financeiramente Né? Com o trabalho Se agarrou E colocou lá Toda A sua energia guerreira E o guerreiro fica Né? Não tem espaço Pra ele ali No convívio Com os filhos E com a mulher E só pra Antes de Eu diria que A cereja do bolo Né? Claro que o processo Não acaba Continua crescendo E se desenvolvendo Quando eu fui pai Cara Aí a coisa realmente Vamos dizer assim Fechou o círculo Né? Aí tu começa A ter essa experiência Que o filho Eu tive um filho Menino Tenho um filho homem Né? E ele Aquela criança Aquele menino Vai Se alinha direto Ressoa direto Com o menino Que tu foi E tu tem aquela Nova chance Né? E eu diria que Hoje Até minha organização De trabalho Eu trabalho Meio menos Né? Eu procuro Estar bem presente Tipo agora de manhã A gente tava junto Desde cedo Ele fez o treino dele Eu fiz o meu E aí eu tô aqui Entendeu? E assim Então Eu procuro estar Participando de tudo Né? Desses momentos Porque eu acho que Esse é o valor mesmo Quantos anos ele tem agora? Tá com seis agora Ah, que massa Eu faço isso com meu neto Meus netos Né? Agora Né? Eu tive Eu segui o meu pai Até no abandono Do meu filho No princípio Né? Eu tive um filho com O Galéo Quando eu tinha 21, 22 anos Disse que eu tenho Essa cara de jovem Mas já sou o meu avô E E E E seguindo essa origem Essa orientação paterna Eu também Dei uma sacudida E abandonada Sim E em algum momento Da minha vida O meu filho me olhou E falou Cara, eu não quero um terapeuta Eu quero um pai Seja meu pai Ele falou pra mim Né? Meu filho O Galéo, né? O Galéo E aí a partir dali Eu falei Você é teu pai Então Agora tu aguenta E aí Eu assumi a paternidade com ele Assumi A coisa de ser vô Com meu neto E E tem sido um aprendizado Assim Nesses últimos 10 anos Maravilhoso Porque É Assim Ele me Hoje eu sei Que o meu neto Isso mergulha muito Ele me tem como uma referência de homem Eu e o pai dele Claro, primeiro E eu Né? Então ele chega na escola É E fala pros Pros amiguinhos Que ele fez uma trilha Com o vô dele Ganhou uma Uma bússola Ganhou uma lanterna E o vô dele E o vô dele faz trilha Não faz muito mais trilha Mas É Mas que tem Aí Sabe E isso faz toda a diferença Né? E hoje eu dedico assim O tempo que eu posso Eu tô com eles Né? E isso faz toda a diferença Quando você falou que você fica Né? Você tava com teu filho Eu falei Pai, eu passei domingo com meu neto Joguei xadrez com ele Perdi Né? Sim Mas E perdi feio, né? Porque ele joga melhor xadrez Do que eu Só isso faz toda a diferença Pro homem Né? Sim E Fala Falta tudo dizer Sobre a referência É Mas eu também A minha referência É a minha avó Tu vê Eu sou filhinho mais Do que a da mamãe Era da avó É Já vi que eu tô no Minha avó é a mãe com a suca É O túnel é o que disse É o que disse Mas que ponto Ainda bem Tá equilibrado Mas porque ela era A minha avó Tinha uma energia masculina Muito forte Então E ela tinha uma coisa Do compromisso Então ela Então pra mim Ela era uma referência Ela Ela é bem pobre Morava Morava em Floripa Na comunidade No morro Mas ela era O próprio morro Que ela morava Era uma referência A Dona Maria Então assim Ela era aquela pessoa Que todo mundo Se precisava De um conselho Ia lá Mas se deixasse Alguém Se alguém deixasse A bola cair No quintal dela Saber que ela ia furar Então Porque a rosa Ninguém ia mexer Com as roseiras dela Então era Se o cachorro Vinha aqui E fizer cocô No meu quintal Eu enveneno E ele morre Então Ela era assim Então Todas as pessoas Inclusive que também Depois de um tempo Vai pra criminalidade Tinha ela Com um profundo respeito Uma coisa muito louca Isso Porque ela tinha Manejado Mas assim Se três horas da manhã Alguém está presente De alguma coisa Que leva no hospital Que vai benzer Vai lá na Dona Maria Então ela era Essa pessoa E eu também Tinha isso Eu tenho várias Tenho várias Poesias escritas Na minha relação Com ela Porque se eu ficava No tanque Ela lavando louça Eu ficava ali Dá pra ver Floripa inteira Lá de cima Então eu ficava ali Vendo ela lavar Eu via a dedicação A entrega E a força de vontade Mas ela sabia É até as oito Eu acordava cinco e meia Ia pro tanque com ela Até as oito E oito horas Ela ia fazer o almoço Então ela tinha um nível de Ela era muito íntegra Então isso Eu sentia ressoar Com muita força Então ela foi Adotando todos Os netos Que os pais Iam embora Os filhos dela Também assim E ela ia assumindo 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 Então ela foi A minha primeira referência Mas muito pela força E pelo comprometimento Mais do que pelo Pelo afeto Mas era aquela coisa De se tu acordar Tem café Se tu acordar no horário O que a vó falou Vai ter ali E ela fazia Daí sim Fazia um cafezinho gostoso Com leite Mas Faz a tua parte Senão tu vai pra tua casa E não volta mais Chama tua mãe E tu não dorme mais aqui Ela era muito assim Tinha regra Tinha bem estabelecida Assim Ela era Depois a gente vai descobrindo Muitas pessoas Iam conversar com ela Pessoas assim Que eu descubro Pais não sei o que lá Político Sabe uma coisa muito louca Tu vai descobrindo Quem aparecia Depois tu vai se dando conta Quem era né Mas que convivia Agora eu te tenho E a questão da referência masculina Quando que entrou Masculina no sentido de um homem Começou a entrar Ali ó Uns oito, nove O meu vô Que não era marido dela Era o pai do meu pai A gente começou Eu comecei a perceber Ele era uma pessoa Que eu admirava também Ele era um cara muito sábio Também Super espiritualizado Sensível Todo mundo ia na casa dele Conversar com ele Era uma coisa muito Era Era no interior No Rio do Sul Então tinha um hospital psiquiátrico E muita gente ia conversar Com o meu Ele atendia Atendia Era uma E ele lia Eu lembro que eu tava lendo O livro do Vigil of Capra Na Quando tinha Sei lá Dezoito, dezenove anos E eu cheguei na casa dele A gente tava lendo o mesmo livro Na mesma Então ele estudou até a quarta série Mas ele ensinava matemática E o meu pai Pra entrar pra engenharia Ele Ele era aquele cara Que hoje Pra mim é uma referência Hoje do adulto Que é muito parecido Com o Gilberto Gil Que é um cara muito Que tem esse olhar Pra família Mas que vai falar de tecnologia E de espiritualidade Consegue transitar Em muitos meios Ao mesmo tempo Assim Aquele Na série do Do Gilberto Gil Que tem no Na Amazon Que tu vê que ele realmente É um patriarca Né Que ele Mas ao mesmo tempo Ele fala com o Neto E aí Super sensível com o Neto Ao mesmo tempo Tá ali com a filha Ao mesmo tempo Ele é um cara Que consegue transitar muito bem Então a partir dos Oito Ele começou a virar Minha referência Mais forte Mas é isso Eu sentia Pauta do vô Nesse lugar do dinheiro Sabe Porque ele era Ele era Não acomodado nisso Mas pra ele Isso não era a questão E pra mim era importante Pra manter a minha família Então ele ficou E teve um momento Que a gente deu uma afastada Porque ele era um cara muito bom Espiritualizado Era Mas ele tinha poucas pretensões De tipo Não, esse espaço aqui também é meu Esse espaço aqui também Ele tinha muito uma questão racial Ainda mais porque Morava no Vale Itajaí Só europeu Ele era praticamente Único negro Então ele tinha Essa coisa Ainda era muito forte Pra ele Do Das possibilidades Meu pai rompe isso Mas aí Então Ele vira um momento Depois meu pai Com essa força também vira E aí fui fazendo Exatamente o que tu falou Que é Buscando outras referências De pessoas Que conseguem integrar Por exemplo O Hellinger É uma referência num ponto Mas ele não tem família E eu preciso de um homem Que consiga ir e voltar E permanecer com a família Entende? Que consegue cumprir a tarefa Mas que precisa saber Ela foi pro hospital Tá tudo bem Que é uma vida Assim Ela foi mesmo Feita a tarefa O que houve? Que ela chegou mais tristinha Eu percebi que tá mais cansada Então esse homem Que vai e volta Que por muito tempo Às vezes nosso trabalho Exige um movimento De ir pra além De casa Mas que Tá profundamente Interado Com o que tá acontecendo Então fui buscar Hoje em dia O Gilberto G É uma referência No sentido de que Eu acho que A parte poética dele A conexão com a ancestralidade Ao mesmo tempo O movimento em direção Ao futuro Ele consegue movimentar Nisso muito bem Impressionantemente Ele consegue falar De um orixá Mas falar do Falar do Roberto Carlos Alguém perguntou Sobre o Roberto Carlos Um dia Ele falou Um dia eu queria ter A espiritualidade Do Roberto Carlos Que ele O jeito que ele fala De Jesus Eu nunca vi E daí alguém pergunta Pra ele tecnologia Ele já tava falando De tecnologia E nos anos 90 Que a gente tá tendo hoje Então ele é um cara que consegue Transitar muito bem Legal E o Enfim Pra mim é isso E eu queria entrar Na segunda pergunta Que eu quero que dê tempo Que é Que tu começou a falar Paulo E que eu acho que Já começa falando com mim Pra gente conseguir dar a volta Chegar aqui no Rodrigão Que é Até pras pessoas Que eu vou ouvir Que é O desafio hoje Do homem O maior desafio Atual do homem Né E E acho que tu trouxe uma coisa Que fica muito velada Às vezes Às vezes é explícita Mas que fica velada Que é A fantasia A exigência De chegar em casa E receber É como se o homem Vem nesse esgotamento Por vários motivos E é como se Ao chegar em casa É muito como uma queixa Dos homens E das mulheres Ainda que eles falam De forma diferente Mas a queixa Que tá por baixo é Cara ele chega em casa E ele quer receber É como se ele não tem Mais nada pra dar Entende Nada pra dar E às vezes o dar pode ser Tá presente Não precisa nem atuar muito Mas é que sentir que ele tá ali Não tá esgotado Ele não tá ausente Ele está E esse está já Muitas vezes é dar bastante Porque o filho olha Vê que ele tá vendo Né Então é como Mas fica essa exigência De forma mais subliminar Que é Eu já dei tudo pra fora E eu vim aqui agora Pra receber Então acho que esse é um lugar Que às vezes não fica explicitado Tão assim Mas pra mim Solta os olhos E quando tu falou Pra mim é uma coisa que Porque eu vejo nos casais Vejo Sabe Esse lugar de que Cara Aqui tu também Veio pra dar Só que Entende Não tô entendendo Tem um lugar pra você Aqui que tu precisa ocupar Ocupar e contribuir Tu tem que dar alguma coisa Entende A tua presença Ou organizar Ou delegar Mas aqui Tu tá querendo receber E aí fica uma exigência velada Como Pô Vai impedir isso de novo Ou Que coisa chata Mas no fundo Tem essa frase Que fica Que é dita ali Não me pede mais nada Que eu não tenho nada Pra dar E isso faz que Com os filhos Um desista O outro se rebele O outro tente agradar E a mulher Geralmente nesse lugar Quando é um casal Hétero Geralmente nesse lugar Ela se torna chata Exigente E aí vira um pandemônio Então acho que isso Fica por debaixo E é um desafio Que pra mim é bem forte Do homem moderno Atual E é uma E pra ti, Túlio Pra mim Eu acho que isso Tá no campo O Pimão falou um pouco antes Da imaturidade do homem Não reconhecer Aquilo Aqueles sentimentos E emoções Que ele pode colocar Entregar Pra família Entregar Pro filho Entregar Pra mulher Não reconhecer Como isso Sendo algo Bom Pra ele E pra família Sim A gente tem aquela frase Que o maior caminho Que o homem pode fazer É vindo Da razão Pro coração É um caminho legal Pra fazer Demora A gente precisa Mas também É preciso também Sair do coração E pra razão A gente precisa transitar Sobre esses dois campos Vai pra razão Vai pra emoção Às vezes fica no vazio E tem que suportar O vazio mesmo E dentro do vazio Poder entregar Alguma coisa também Então eu acho que o homem Hoje O grande desafio do homem É poder acessar E expressar O seu sentimento É ter sua emoção E não é aquela questão De fazer o homem chorar Acho que o homem Que chora demais Vai pra outra polaridade Do mimimi Da vítima Ele precisa saber Que Ele precisa entender Dentro dele Que ele tem muito Pra entregar E não só O fazer Porque se a gente As vezes a gente pergunta O que é ser homem hoje A grande maioria dos homens Vai falar O ser homem é fazer coisas É entregar coisas E aí fica só nesse campo E aí vai cair Naquilo que você falou Bruno Ele está tão Ele se esforça Tanto Pra entregar Em casa Dinheiro Sustentação Base Tudo aquilo Que ele acha Que quem tem cuidado Dos filhos Da emoção Do sentimento É a mulher O outro companheiro E isso Causa um desequilíbrio Uma assimetria Na relação Muito grande E vai cair no vazio E ele vai ficar no vazio Ele vai querer ir pra caverna Porque é o lugarzinho Que ele vai se sentir bem E esse lugar da caverna É o pior lugar Na minha opinião Pro homem ir Porque lá ele vai Reforçar esse processo De isolamento E aí quando ele consegue Fazer contato com o seu sentimento Com a sua emoção Sem se vitimizar Sem entrar no imi Ele passa sim A poder entregar Para o seu filho Para a sua mulher Ou para todas as outras relações Algo maior Tal da vulnerabilidade O Paulo entrou nisso Antes também Se tornar vulnerável É poder falar assim Olha Eu cheguei cansado Mas o que a gente pode fazer agora O que eu posso fazer Pelos meus filhos Não falar Mas pensar sobre isso E fazer Dar um espaço Fazer o que o Assim Dar um tempo para os filhos Que o Rodrigo falou agora Dar esse espaço Para poder sentir o filho Porque muitas vezes o homem tem medo Do que vem A partir do momento Que ele abre o coração Vai que o que vem lá Eu abro meu coração Eu vou abrir meu coração Para o Paulo Mas o que o Paulo vai trazer Para mim depois Eu não vou conseguir dar conta Eu não vou conseguir dar conta De uma DR As três da manhã Da minha mulher Então eu já nem vou provocar Para não ter isso Nem vou falar o que eu estou pensando Nem vou falar o que eu estou pensando Não vou perguntar como é que ela está Porque ela vai perguntar Como eu estou Aí eu não vou Então eu acho que o grande desafio do homem Sendo bem reto na resposta É Fazer contato com seus sentimentos E emoção Sem se tornar Refém Das emoções Isso é um processo Precisa treino Precisa Repetição Precisa disciplina E tem que ser Aquela coisa Eu já ouvi o Paulo falar muito sobre isso Tem que ter Culhão Tem que ter força Para fazer isso E colocar a energia masculina Em movimento Que é assertiva Que é forte Que é intensa Que não é diferente Do que a mulher pode fazer também Mas é de outro jeito Né Nós homens temos uma Uma biologia Que nos permite Ser prático Ser pragmático Mas a gente não pode ficar só nisso Ficando só nisso A gente vai perder espaço Exato Porque aí a gente vai para o campo De um robô Né Isso Se ele não vê Se ele não vê que eu tenho As minhas crises Entendeu No trabalho Às vezes eu estou preocupado Para qual rumo A minha empresa está tomando Né Às vezes eu estou Preocupado com isso E eu não abro com detalhes Para ele Mas eu vejo Que o meu filho percebe E às vezes ele vem Preocupar Ele vem e pergunta Ô papai Não sei o que Eu vejo que Então eu disse É cara Mas tu não precisa se preocupar Com isso Isso é uma coisa Que eu estou lidando Né Mas ao mesmo tempo Ele sabe Porque eu estou ali De uma forma mais Mais real possível Em casa Não simplesmente Fazendo o meu papel De homem Sim Eu estou ali Como ser humano Antes de qualquer Antes de qualquer coisa Né Em relação Em relação a isso Cara Eu acho que é tão Tão importante A gente ter esses grupos De homens Porque Cara Não Eu sei que a gente Cansa de falar isso Mas não tem receita De bolo Para seguir Não tem Não tem Por mais que Tanta gente gosta De dizer Segue isso aqui Faz isso aqui Né Até as vezes Eu caio nesse erro De dizer Faz isso aqui Faz aquilo ali Mas não tem Essa sequência linear Né Por exemplo Mais linear possível Que o Robert Bly Conseguiu chegar Foi trazer A história do João de Ferro Dos irmãos Grimm Dizendo Ó Tem uma história E uma trajetória aqui Mas isso Em cada área da sua vida Tem um processo Aqui para seguir Às vezes Na sua vida profissional Você já está lá No estágio E às vezes Na tua vida amorosa Ainda está caminhando Como um BBC Né Então Esses ciclos E cada área da vida Obedece A mesma trajetória Mas cada uma No seu ritmo Digamos assim Tu vai e volta Vai e volta Cara Essa história Por exemplo Eu venho De uma criação Totalmente diferente Dos estereótipos Porque lá Meu pai e minha mãe Minha mãe ganhava Mais dinheiro Que meu pai Eles dividiam Esse aspecto Provedor Eu nunca vi Até a gente tinha Uma brincadeira Entre os irmãos Que tinha antes Aquela sigla Que era VASP Lembra? Vagabundos anônimos Sustentados pelo pai Isso é coisa lá Da década de 80 É É É verdade Agora Só que a gente Brincava Que lá em casa A gente era Os vagabundos anônimos Sustentados pela mãe Que era a mãe Que ganhava mais dinheiro Então eu nunca tive isso E aí eu valorizei Esse negócio Quando eu casei A gente foi ter filhos Eu valorizava isso Não assumir De mais um aspecto Da vida e da casa Porque eu vi isso Que esse era um dos Grandes perigos O cara assumir Uma função Como a função De provedor Não é a identidade Do homem É uma função Dentro da família A provisão Como que isso Vai ser feito Vai É uma função Mas não significa Que o homem vai fazer Ou só ele Então Eu dividia Tudo em casa E eu assumia Também A educação Dos meus filhos Tanto quanto A minha mulher Até que chegou Um momento E aqui Eu digo Que não existe receita Porque chegou um momento Na nossa caminhada A gente tinha uns 10 Pouco mais de 10 anos De casado A minha mulher Entrou numa crise Profissional De que a profissão Que ela tinha desenvolvido Até então Não fazia mais sentido Para ela Naquele momento Cara Vem um outro homem Dentro de mim Vem um cara Que disse assim Olha Se tu precisar Tu pode dar o passo atrás Que eu vou sustentar A nossa casa Sabe Veio essa força E o que aconteceu ali Até me arrepio Muitas vezes de falar Porque Cara Veio uma outra força De um outro lugar Eu não estaria Onde eu estou hoje O Túlio me conhece Entendeu Eu não teria galgado Tudo que eu fiz O sucesso Que eu tenho hoje Se não fosse Naquele momento A minha mulher Dar um passo atrás E eu dizer Pode deixar Que eu vou sustentar A nossa casa Eu sei o que fazer Para sustentar Eu vou ter que trabalhar mais Tu vai ter que assumir Mais a casa E mais a educação Das crianças Eu vou participar O máximo possível Mas vai ficar mais Contigo isso Enquanto eu vou Pegar mais isso E cara Foi maravilhoso Assumir esse lugar De provedor também Claro Sem dúvida Uma coisa que antes Eu meio que tinha Uma rebeldia A respeito disso Para não cair No espirito Eu vi que esse lugar Também é maravilhoso Desde que antes Você saiba Que isso não é A sua identidade É uma função Que se você exercer Vai te trazer Muita força Como homem Vai te trazer Dignidade Vai te trazer A honra Eu comecei A discutir Muito mais De igual Para igual Com a minha Mulher Depois de me Tornar O provedor Até então Ainda era Na minha relação Com ela Muito menininho Claro Entendeu? Na hora que eu assumi O lugar de provedor Eu comecei a me posicionar Mais Foi bom Para a nossa relação A gente entrou Mais em crise Mas a gente amadureceu Mais também Eu ganhei mais Força masculina Também quando eu assumi A função de provedor Então É isso que eu digo Não tem resposta certa Para quem quer Uma resposta Simples e fácil Cada um tem A sua trajetória Desde que Eu acredito realmente Que é uma busca Por uma identidade E não uma busca Por uma função E um papel E a maior parte Do que se fala A respeito De resgatar Ser homem É resgatar Papéis e funções Eu sou totalmente contra Eu acho que a gente Precisa resgatar A essência Desse masculino E que De certa forma Tem intimidade Com a frequência Do feminino E os recursos Do feminino Mas busca O nosso maior desafio É desenvolver Os recursos Do masculino Com clareza Com direção Com propósito Porque também Reprimir a força Do masculino Que eu De uma forma genérica Eu chamo A principal característica Do masculino Eu digo que é A agressividade Que também pode ser A nossa maior armadilha Porque quando reprimida Ela leva para A doença do corpo Ou também As explosões De violência Então Essa Então eu costumo Dizer para os homens Olha O maior desafio É aprender A regular Os recursos Do masculino Que habitam Dentro de você Não é à toa Que você tem A quantidade De testosterona Que corre por aí Nas suas veias Que também É um outro problema A gente não discutiu Outro momento Produção de testosterona E tudo isso Mas Nem sei se eu respondi O Túlio Foi o Sentir E expressar O regular A agressividade E o Rodrigo Ó cara Eu vejo assim Eu vejo muitos homens Desconectados Da sua Do seu menino Da sua essência espontânea Daquele lado leve Brincalhão Lúdico Então quando entra Nessa função Muito Ingecida Muito padronizada Que é um Um condicionamento Eu diria Familiar Ancestral Ele se desconecta Vai se desconectando Dessa essência Então ele chega em casa Um morto vivo Geralmente Porque trabalhou Fez um monte de coisas Que às vezes Tem prazer ali Mas não estava o menino junto Ou Entendeu Tem toda uma concepção Por trás Que separa Então assim Aí chega em casa Ele quer receber Quer receber Quer receber Então assim Eu acho que o desafio Da vida e do homem Nessa busca de integrar Não só pela Né Aqueles que precisam Desenvolver mais A energia masculina Ou aqueles que precisam Na verdade Desenvolver mais O feminino Pra poder se olhar E se aprofundar Essa integridade Ela passa por ele Ele tá conectado Com essa Com esse menino Que ele é Não se perder Tá de mão Ó vamos Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos brincar Vamos brincar Né Então assim De alguma forma Ter Esse Esse Embalo Né Esse movimento Em conjunto Né É onde Onde tu consegue Tá mais assertivo Pra tudo Onde tu consegue Tá No momento certo Dizer a coisa certa Tá presente Né Me lembrei de uma metáfora Que a gente Que eu costumo falar Assim nos grupos Que assim É Muitas vezes Os homens Pela falta de maturidade Deixam que o menino Dirija o seu carro Né Ele tá pilotando Tua vida Cara Tá na maturidade Ou tá Na falta Na falta De sensibilidade É o teu menino É a tua criança Que é carente Impulsiva Impulsiva Carente Que é pra ser imediato E você não tá vivendo A vida adulta Então faz assim Fala pro teu menino Coloca ele no banco Da carona Ou lá atrás Se ele for menorzinho Com a cadeirinha Né Pra ser praticamente Correto aqui É Mas leva ele contigo Porque tu vai precisar Dele sempre Sim Né Porque a tua parte Você falou assim Lúdica Criativa E isso é muito importante Pra equilibrar A nossa agressividade Porque é muito fácil Pro homem ser agressivo E eu assim Eu posso falar Com muita propriedade Porque na minha infância E adolescência Eu fui um cara Muito agressivo Né É Como filho do pai Eu cresci que nem meu pai Só que aí eu fui Né Eu fui um boxeador de rua Né Era uma coisa Ela tá livre Era tijolaço Tu tava regulando Aquela agressividade É Tijolaço Só que ela tava mais pra ter Que diminuir o termômetro Lajeando Faca na bota E aí depois é que eu fui regular Então eu acho que é isso Muito bom É O Robert Blay Ele diz que Quando a gente não tem Referências adultas Masculinas Que nos orientem Nesse caminho Da direção De direcionar A agressividade Os meninos se juntam Entre eles Montando as gangues Pra testar Sua agressividade E acabam Muitas vezes Nessas gangues Se tornando A grande Destruidora Eles estão tentando resolver Um problema ali A falta de referência Exato Só que Fica inflamado Fica infeccionado Não se resolve Eu queria só Pra responder A tua pergunta De uma forma Ainda mais assertiva Porque eu acabei Deve ter atenção Acabei Saindo Mas Tudo é culpa Do meu destino Melhor culpado O menino Dentro de mim Mas Assim Tem uma Parte Do livro Do Robert Blay Que ele fala Sobre o guerreiro E aí ele fala Sobre O guerreiro Diferente do soldado O guerreiro Tem uma causa Transcendental Que hoje A gente fala Tanto da palavra Propósito Se o homem Ele Ele não trabalha Pra pagar as contas Se o homem Tem uma carreira Que tá De uma profissão Que tá alinhada Com essa causa Transcendental Com o seu propósito De vida Com o impacto Que ele quer causar No mundo Com ajudar outras pessoas Em algo específico Que ele tem de habilidade Pra compartilhar Meu Ele volta pra casa Isso Pra celebrar o seu dia Cara Então é muito bom Que tu falou isso Porque quando eu falei No começo Que ele chegava em casa Pedindo Porque ele tá esgotado Era justamente Esse lugar De como ele não tem Esse lugar Do servir Com um propósito Ele chega esgotado Isso E se não ele chega Então é muito bom Porque Ele trabalha Pra cumprir Uma função Que lhe foi imposta Pela sociedade Como homem Mas ele não trabalha Porque ele tem Um propósito Tem uma causa Transcendental Isso me lembro também Que ele traz uma culpa Ele culpa a família Porque ele tem que trabalhar Sem propósito E traz pra casa Um E até a admiração Das mulheres Elas são alimentadas Pelo homem Que tem um propósito Não por eles estarem Abajulando-as Não Né E pra gente fechar Uma frase Só agora Cara É muito difícil Mas é uma frase Pra ele dizer Que assim Se a gente Encontrasse O nosso menino Agora Que assim Né Qual era a frase Que tu diria Pra ele Daquele menino Lá Qual era a frase Que tu diria Pra ele Seguir como Sabe O fio de Ariadne Lá Do Minotauro Da Qual seria a frase Que seria O fio de Ariadne Que manteria ele Conectado Com a alma dele Eu já tenho a minha Só que é uma coisa Muito Muito pessoal mesmo Tá Porque Assim Eu tenho meu filho De 13 anos agora Né E assim Eu olho pra ele Eu me vejo Como a gente Tava falando antes Né Então por exemplo Eu vejo as dificuldades Que ele tem em matemática E tal Não sei o que E cara Com o Bert Hellinger Eu aprendi muita coisa No meu caminho de cura Né Então eu olho pra ele Hoje Como quem olha Pra si mesmo Lá atrás E eu digo assim Internamente Eu digo Esse guri vai dar bom Porque eu venci Superei Dificuldades Muito parecidas Com a dele Então Eu Se eu olhasse Pro menino Que eu era Chegar pro Pra aquele menino Sonhador Que tava sempre No mundo da lua Que não Que não Só passava raspando Na escola E tal Não sei o que Que tava Sempre Mais pra lá Do que pra cá Eu diria Vai dar bom Vai dar bom Toma teu tempo Faz as tuas coisas Que vai dar bom Eu diria pro meu menino Assim Cara É Continua sonhando Porque Onde eu cheguei Tu vai chegar Também E esse lugar É muito bom Então Continua sonhando Continua sonhando Continua sonhando Esse lugar É muito bom O lugar que eu cheguei Hoje É o lugar também Pra onde eu quero ir Né? Psicamente Então Vem Vem que Ou vai Vai que vai ser bom Vai ser muito bom A aventura da vida É maravilhosa Independente de todos Os perrengues Que a gente tem Ai Acho que eu diria Pra meu menino Segue Tua disciplina Segue criando Segue aberto Brincando Né? Que vai dar bom Eu também Venho De uma condição De mais Deve atenção Também sou Mas Muito criativo Eu quero ser Também Desde muito cedo Música E tudo Então assim A disciplina O esporte Arte marcial Também Um pouco Foi fundamental Pra me trazer Esse desenvolvimento E todo o trabalho E o que que tu diria pra ele Só pra não perder a frase Continua Mantendo a disciplina E segue criando Segue Sonhando E Brincando Não perde a brincadeira Porque eu acho que Esse foi o ponto meu Tá? Aí as vezes Muita disciplina E pouca Criatividade Reprimindo a criatividade O ócio criativo Ou Momentos de muito ócio criativo Pouca disciplina Até eu encontrar Esse equilíbrio Então tu diria Segue criando Segue criando Segue criando Vou dar uma sugestão Pra vocês Façam stand-up Porque é muito legal É muito É muito criativo Sim Coloca a pranchinha Na água e vai Sim É pra ser criança Sim E tu Minha frase seria Sente até o final Acho que eu era um menino Que eu também Me sentia bastante E Eu fui me contendo Nesse lugar também De sentir 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 E Acho que é isso Assim De Sabe assim Vai Segue sentindo Até o final Até o final As experiências Que hoje eu vivo Que pra mim Dão sentido São aquelas Que mais afiadoras Podem ser qualquer uma Mas que eu vou sentindo Vou vivendo Caminhando Mas sentindo Até O final Então essa é a minha Sente até o final É isso Muito bom Agradecemos a presença Valeu A presença de vocês Muito bom mesmo Nossa Ótimo Fica assim A gente só fez duas perguntas A gente é mandado Eu achei que quatro Era pouco Só Mas depois eu pensei Não Vamos começar Duas Mas é assim Na verdade Eu acho das quatro Perguntas A gente Responder A gente passou Por elas Assim Passando Sobrevoou Mas quem sabe Outro momento Sim Duas possibilidades Aqui né Uma é que em breve A gente vai ter Cada um individual Pra gente poder Ir Aprender mais Com a história De cada um individualmente Que É muito rico mesmo As histórias individuais Que vão Conseguindo E a coragem De Ultrapassar Os desafios Da trajetória Como vocês dois Então A gente Já fica aqui o convite Vamos já Deixar assegurado Mas também Em algum momento Quando tiver algum tema Interessante De poder vir Porque Eu gostei bastante Do formato de quatro Assim porque Foi bom né Foi muito bom Ok Muito bom Ok Obrigado pela oportunidade De vocês né De promover Esse encontro aqui Foi demais Foi minha estreia Podcast Então Me acompanhar Podia ter começado Melhor né Me sinto honrado E privilegiado né Que bom Então é isso Valeu